Olá, estamos então no curso, na videoaula sobre a obsessão espiritual, a visão espírita sobre essa problemática. Eu me chamo Fabiano Selva, sou licenciado em filosofia, sou trabalhador espírita há mais de 28 anos. Eu trabalho na sociedade espírita, a Bezerra de Menezes, ao qual eu facilito grupos de estudos na área de filosofia e outras temáticas. Nós vamos estudar a partir de agora uma série de textos e imagens, onde nós vamos refletir os aspectos, os tipos, a profilaxia, o que é a obsessão espiritual, o que a doutrina espírita nos diz e o que ela nos oferece enquanto profilaxia para essa problemática humana. Vamos então, não vamos perder o nosso tempo, porque o trabalho é bem extenso, ele é bem denso, com muita informação, vale a pena você ver de novo, você assistir mais de uma vez. E também gostaria de que ao final você pudesse compartilhar esse material, é importante para que alcance outras pessoas. Não demorando mais, seguimos então, segundo Allan Kardec, o que é a obsessão espiritual? A obsessão para ele é a ação persistente ou o domínio que alguns espíritos logram em adquirir sobre certas pessoas. Ou seja, não é em todas as pessoas, observem bem aqui, em certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores, que procuram dominar, apresentam caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, simples perceptível e sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo. Observe que a ação que logra, é alguns espíritos que logram ter essa ação, é uma imposição. Os espíritos nobres, eles não impõem, quando nós falamos em nobreza, não é nobreza de coisas materiais, de posse, mas de moralidade, de virtudes. Os espíritos que não têm essas virtudes, eles são dominadores, eles acham que podem mandar através do domínio. Hoje a gente vê, por exemplo, as pessoas que insistem, por exemplo, em garantir o seu conhecimento, impondo. Todo aquele que impõe, no fundo, ele não tem nem certeza. A imposição é uma forma de tentar ter uma garantia de uma certeza, pela convicção do outro, pela imposição. E isso não confere, né? Que definições, então, o Espiritismo nos traz sobre obsessão? No livro, como está aqui embaixo, o que é o Espiritismo, ele vai nos dizer o seguinte. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem. Olha aqui, isso aqui é uma frase, nós estamos vendo aqui. Dão conselhos e se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que nos produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Eles dão ordens, observem esta fala. Querem ser obedecidos porque sofrem no mundo dos espíritos, não aceitam viver sozinhos. E como ninguém vai sofrer de bom grado, tentam o quê? Dar ordens. Mas há sempre uma subjugação, uma imposição pelo processo obsessivo. Os espíritos nobres propõem, dialogam, abrem caminhos, nos instruem. Já os espíritos inferiores logram a que nós soframos como eles. Mas essa definição do Kardec, então, vem nos dizer que esses espíritos causam uma imposição espiritual. É uma ação persistente que esses espíritos têm sobre aqueles que estão subjugados. As causas da obsessão, segundo o Evangelho e segundo o Espiritismo, elas se dão do seguinte modo. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso ao espírito mau. Veja bem, se o corpo, a doença do corpo, ela é resultado da imperfeição do físico, a espiritual é igual, só que diferente, porque daí não é corpo, é mais espírito. É uma analogia para que nós tenhamos uma ideia. Se o corpo tem uma doença e ele adoece, vamos dizer, nesse caso, ele está doente, é porque há uma imperfeição ocorrendo para que isso aconteça. No caso de um risco da obsessão, há uma imperfeição moral, há uma fraqueza moral que atrai esses espíritos. Quais são, então, os tipos de obsessão catalogados por Allan Kardec? Ele vai nos dizer o seguinte, que há vários tipos de obsessão. Por exemplo, temos a obsessão de encarnado para encarnado, ou seja, aqui, vivo para vivo, encarnado, aqui como está no cursor do mouse, significa dizer encarne, está no corpo, está na carne. Então, obsessão de encarnado para encarnado, depois nós teríamos a obsessão de desencarnado para desencarnado, ou seja, de morto para morto. Aqui, você sabia que de encarnado para encarnado, quando uma pessoa, no caso nós vemos assim, a posse, o amor desmedido, a pessoa que acredita, que ama, mas domina, e ela chama o seu domínio de amor. O pai, a mãe que domina o filho, achando que ele também é uma posse, é seu. Nesse caso, por exemplo, nós vemos muito frequente os feminicídios, a morte de mulheres, assassinadas pelos seus maridos, que alegam que amavam, fizeram por amor, matei por amor, assassinei por amor, o que é uma ilusão, porque o amor, ele liberta, ele não escraviza e nem prende. Já no caso de morto para morto, que é desencarnado, ou fora do corpo, a obsessão segue também, porque no mundo dos espíritos, esses rivais continuam a se encontrar, e se obsediam, cobram um do outro que deve, porque não houve na terra entre eles, um reencontro de perdão, então eles seguem no mundo espiritual ainda se perseguindo, pessoas que assassinam pessoas, pessoas que furtam de pessoas, essas pessoas não morrem, essas pessoas continuam no mundo dos espíritos, e ainda mais cobradores, cobrando lá no mundo dos espíritos, e mais a obsessão de encarnado para desencarnado, essa é bem frequente, de vivo para morto, quando nós estamos aqui ainda na terra, vivendo a nossa existência, e aí vai um ente querido para o mundo espiritual, seja um ente querido, um ente amoroso, e a gente fica obsediando, porque fulano ou fulana deveria estar aqui, ele tinha que estar aqui, porque ele foi embora, porque isso, porque aquilo, porque Deus é injusto, e nós ficamos obsediando essa pessoa, quando que essa pessoa poderia estar no mundo espiritual, fazendo seu progresso moral, seu progresso espiritual, e obviamente que se nós estivermos obsediando, onde ela está, ela não descansará, pode até descansar, mas vai depender muito do grau espiritual, de consciência, de lucidez que ela tem, se ela for um espírito já um pouco mais consciente, ela vai se defender dessas emanações, mas é muito frequente que muitos desencarnam, e ainda continuam presos à gleba da terra, pela culpa, porque os seus entes queridos os chamam, nós temos então aqui a obsessão de desencarnado para encarnado, essa é bem típica, de morto para vivo, aí entra aquela obsessão, de posse, o morto pode estar nos cobrando uma dívida, nos cobrando algo que nós fizemos, ou enganamos alguém, ou furtamos de alguém, mas pode ser também diferente, ele não aceita a morte, está no mundo dos espíritos, e portanto, porque está no mundo dos espíritos, quer permanecer na gleba da terra, quer permanecer com as pessoas que aqui estão, e aí fica obsediando a família, obsediando uma pessoa, e isso é muito frequente acontecer, por pessoas não terem informações, acreditam em estarem vivas, e por fim, nesses tipos de obsessão, catalogados por Kardec, nós vamos ter então, a auto-obsessão, a pessoa que é auto-subsidia, ela se vê, por exemplo, um exemplo de uma pessoa magra, ela se vê sempre gorda, anorexia, por exemplo, é uma auto-obsessão, muito típico dessa auto-obsessão, as pessoas se veem, sempre com algum defeito, estão sempre se olhando como imperfeições, estão sempre se denigrindo, sempre se, colocando em risco, se desafiando, desnecessariamente, uma obsessão instigante, contra si próprio, nesse caso, não há uma entidade espiritual, mas é ela mesmo, para com ela, nesses tipos de obsessão, então, foi a forma como Kardec, buscou catalogar, para que ele pudesse entender, os graus, e os tipos de influências espirituais, que todos os habitantes da terra, estavam passando, quais são esses graus, então, de obsessão, ele vai nos relatar, alguns, a obsessão simples, a fascinação, e a subjugação, vamos ver cada uma delas, vamos lá, a obsessão simples, Kardec vai nos dizer, então, que a obsessão simples, é a ação, importuna e desagradável, que um espírito, se agarra, a uma pessoa, com a tenacidade, causando um mal estar, generalizado, como diz essa imagem, tem isso aqui, é o mal estar, ela começa assim, de uma forma simples, né, um simples mal estar, uma intuição, um desejo, de fazer algo, que não estava com vontade, algo que vai contra, as regras vigentes, não só humanas, mas divinas, e aí eu vou abraçando essa ideia, na fascinação, o Kardec vai dizer, que esse é o grau mais perigoso, que tem um dos graus mais perigosos, olhem a imagem desse rapaz, o fascinado, ele tem uma ilusão produzida, diretamente na mente do obsediado, uma ideia fixa, uma imagem hipnotizante, uma mágoa, uma fantasia, etc, nessa situação, o obsessor é ardiloso, hipócrita, simulando uma falsa virtude, nós vamos ver aquelas pessoas, psicos sábias, que acreditam saber, falam, 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 e não sabem nada, e não saem nada, e não dizem nada, acreditam ser mais sábios, acreditam ser grandes doutores, acreditam fazer as melhores coisas, e ninguém sabe fazer melhor do que eles, eles são os melhores, é bem típico da pessoa fascinada, e os obsessores adoram esse tipo de pessoas, porque eles insuflam aquilo que dorme neles, porque já dorme neste ser, esse desejo de ser assim, ele não é uma vítima totalmente, os obsessores apenas tocam fogo na gasolina, mais ou menos essa ideia, na subjugação, por exemplo, dentro daqueles três fatores, que nós estávamos falando, é bem este desenho, como você está vendo aqui, uma verdadeira marionete, o subjugado, no caso da obsessão, é uma pessoa, é uma constrição moral ou física, que paralisa a vontade do que sofre, e o faz agir ao seu mau grado, podemos dar um exemplo, nesse caso, da obsessão de subjugação, quando o obsediado, mais ou menos, como na figura deste bonequinho, sendo manipulado, está sendo manipulado por um espírito, ele perde toda a sua vontade, por um processo de culpa, porque em algum momento, ele tem uma culpa, e ele perde, então, o outro, que é o cobrador, que tem a sua razão, a sua fórmula, imite essa onda de culpa, e paralisa os sentidos deste ser, e aí os torna quase que uma marionete, no caso do vampirismo espiritual, a obsessão é bem típica de um vampirismo espiritual, vou trazer umas imagens aqui, que eu gostaria que você observasse, olha aqui, isso aqui, um vampirismo, a pessoa fica assim, exatamente como está essa imagem, numa teia de espinhos, é algo que amarra, ela mantém força, e este vampiro, ele é muito análogo a um carrapato, você está vendo um carrapato aqui, o desenho, você sabe, o que é o sangue do animal, por exemplo, o que é o sangue do animal? É a energia vital do corpo, sem o sangue, os animais não vão sobreviver, nem mesmo nós, então o carrapato, ele simboliza, mais ou menos simbolicamente, esse espírito, esse parasita espiritual, esse vampirismo, ele se penetra na pele, e vai sugar o que? A energia do corpo vital, o Drácula, ele tem este símbolo, André Luiz vai dizer, que o Drácula, no mundo espiritual, ele é simbólico, ele é um ser simbólico, porque ele chupa o sangue das vítimas, e tira a sua energia vital, e as deixa eternamente mortas, o símbolo do Drácula, ele é muito simbólico, com esses espíritos, que sugam, não a nossa energia do corpo, vital do corpo, mas a energia vital do espírito, paralisa esse ser, tornando ele cada vez mais sujeito, e ele se alimenta dessas energias da pessoa, deixando ela totalmente constrita em si mesmo, sem ação, sem vontade, é bem típico, e o carrapato, na natureza, ele simboliza muito isso, essa ideia de um vampiro, aqui, a terminologia, por exemplo, o André Luiz vai nos dizer, o termo vampiro é usado analogamente, para definir o ato do espírito, que suga intencionalmente as energias do outro, em alusão a figura mítica do Drácula, que hipnotizava suas vítimas, e sugava o sangue até a morte, no mundo espiritual, encontram-se figuras distintas, deste ser, mas que atuam de forma muito parecida, com as artimanhas dos conhecidos seres das trevas e do folclore, por exemplo, a espíritos, que sugam as energias sutis dos hospedeiros, a ponto de lhe causar danos na saúde física, e psicológica, desculpe, uma vez que, além deles enfraquecer as forças, lhes envolvem em formas mentais grosseiras, que os martirizam mentalmente, levando-os, às vezes, a casos de loucura, André Luiz chamou este processo de infecção fluídica, olha o nome que André Luiz dá, tão grave é o dano causado à vítima, olha aqui, um exemplo de parasitismo na natureza, você observa essas raízes emaranhando-se na árvore, observa, olha aqui, parece um cabelo de capim, tomando toda a árvore, aqui nessa segunda figura, no lado direito da tela, no lado esquerdo, já uma figura em forma de raiz, isso é um parasitismo, muito parecido, muito próximo, com o exemplo de uma obsessão espiritual, é exatamente assim a obsessão espiritual, ela vai se enraizando no espírito, nos corpos espirituais do espírito, porque nós temos outros corpos espirituais, além do corpo físico, onde reveste o espírito, e aqui, olha só que interessante, na segunda figura, do lado direito, ele vai tomando, tirando inclusive a forma da árvore, vai tirando a forma da árvore, e vai lhe sugando a sua energia vital, nesse outro exemplo, da figura do lado esquerdo, observe que as raízes, elas vão se emaranhando de tal forma, como um grande parasita, esse é um exemplo de parasitismo da natureza, O caso, por exemplo, Bezerra de Menezes, eu não sei se você já ouviu falar, Bezerra de Menezes tinha um filho, Bezerra de Menezes teve vários filhos, e quando ele descobriu o espiritismo, ele já era trabalhador, e certa vez estava numa missão mediúnica, atendendo aos espíritos desencarnados, quando através de uma médium, veio a comunicação de um obsessor, e ele dizia que estava obsediando um filho, Bezerra de Menezes tinha um filho muito doente, esse rapaz estava em casa, acamado nesse dia, num grau extremo de uma obsessão, por um parasitismo tão forte, esse espírito havia relatado a Bezerra, que obsediava o seu filho, Bezerra de Menezes então, pediu em nome de Jesus, em nome de Deus, que ele deixasse o seu filho, não por causa de seu filho, mas a bem dele, que também sofria por fazer este ato, a bem do obsessor que sofria, e o obsessor comovido, diante da bondade de Bezerra de Menezes, porque uma entidade como Bezerra de Menezes, era uma entidade extremamente respeitada, até mesmo pelos obsessores, Bezerra de Menezes olhava todos com muito respeito, e ele disse, ah, doutor Bezerra de Menezes, eu não posso deixar o seu filho, eu estou tão emaranhado no seu filho, lembrem a figura anterior, vamos voltar aqui, a figura anterior, ele estava tão emaranhado assim no seu filho, que se ele fosse afastado, talvez o filho morresse, porque o filho também se alimentava, das energias próprias do obsessor, tal era a imantação que eles tinham um com o outro, o filho já não vivia mais sem a energia do obsessor, e nem o obsessor sem a energia, aliás, o obsessor, a morte não existe, o obsessor jamais morreria, porque o espírito não morre, mas, então ele disse, se eu me afastar do seu filho, seu filho venha morrer, e Bezerra de Menezes, como nunca teve a posse, e ele acreditava que quanto mais se ama, mais se liberta, é da lei que a posse, quanto mais se tem, mais se perde, porque é da lei que se liberta, o amor liberta, e não fustiga, não prende, e aí ele, então, Bezerra de Menezes, diz para eles, que seja feita, então, a vontade de Deus, mas saia, saia e vai procurar auxílio para você, meu filho, os bons amigos espirituais estão aqui para te ajudar, e ele aceita, então, esse auxílio e vai, e aí, ao chegar em casa, Bezerra de Menezes observa, o filho já estava morto, isso é um caso típico de uma obsessão por parasitose, é uma obsessão de um grau extremo de subjugação, que vai muito além, então, características espirituais, quais são essas características, quase sempre a obsessão, ela exprime uma vingança, que um espírito tira, e que com frequência, se radica nas relações, que o obsediado manteve com ele, em precedente existência, vamos dar uma paradinha aqui, então, essa obsessão, é com frequência, esse espírito, que hoje nos subsidia, nós tivemos, alguma relação com ele, o tipo de relação, não foi muito bem sucedida, por isso, ele é, e está, na condição, de um perseguidor, sobre nós, nos casos, de obsessão grave, o caso do filho do Bezerra, o obsediado, se acha como que, envolvido, e impregnado, de um fluido pernicioso, que neutraliza, a ação, dos fluidos salutares, e os repele, o caso do filho do Bezerra, ele estava tão imantado, tão imantado, que ele já não tinha mais nem força, o próprio corpo físico, se alimentava, da imantação do espírito, se tirasse, morreria, os fatores, então, que o espiritismo, vai nos mostrar, que tem, as predisponentes, são, geralmente, o que faz, com que nós, tenhamos, um caminho, para a obsessão, com muita frequência, é nós termos, uma estrutura psicológica, muito, imatura, essa estrutura psicológica, imatura, ela nos mostra, como nós somos, pequenos ainda, como nós temos, poucas experiências, uma pouca vivência, na questão, da vida, das relações, do conhecimento, do amor, então, devido a tudo isso, as predisposições, pela fragilidade, nossa emocional, de não nos conhecermos, faz com que a gente, acabe emitindo, ondas vibratórias, negativas, e atraindo, esses espíritos, e aí, por consequência, né, por não termos, muita informação, conhecimento, adequado, nós acabamos, desenvolvendo, imperfeições morais, que por consequência, gera uma má educação, familiar, e, automaticamente, uma influência, no meio, essas são, predisposições, que abrem, esse processo, de obsessão espiritual, a estrutura psicológica, da pessoa, vamos botar aqui, olha só, pessoas que revelam, imaturidade, na personalidade, quanto àquela, estrutura psicológica, psicológica, é o que nós estávamos falando, há uma imaturidade, na personalidade, desse sujeito, dessa criatura, a criatura reprimida, complexada, insegura, é um outro tipo, de perfil psicológico, que atrai, frequentemente, casos, casos, gravíssimos, de obsessão, personalidades, autoritárias, egoístas, mentirosas, tendenciosas, e olhem que interessante, fofoqueiras, a pessoa, que tem, a índole, da fofoca, porque, há espíritos, no mundo espiritual, há todos, os tipos, de espíritos, que caminham, e polulam, no mundo espiritual, há, e esses espíritos, se atraem, conforme, nós, emitimos, e essas energias, desses tipos, de estrutura psicológica, elas são sempre, densas e pesadas, não são felizes, não são alegres, não buscam a verdade, porque nós podemos, ter tristeza, mas nós não precisamos, ser pessoas, tristes, e sofredoras, eternamente, as imperfeições morais, por exemplo, ele vai nos dizer, estão muito relacionadas, quando nós temos, imperfeições morais, que são portas, há interesse, pessoal, o apego, às coisas materiais, o egoísmo, o egoísmo, o orgulho, a sensualidade, são paixões, que nos aproximam, da natureza animal, prendendo-nos, a matéria, transgride, além de Deus, aquele que, abusa, da força, e do poder, para oprimir, o seu semelhante, esses tipos, de pessoas, que acreditam, na força, e que, da imposição, para oprimir, os outros, isso, característica, se caracteriza, como uma imperfeição moral, que atrai, essas entidades, menos felizes, a educação familiar, um outro fator, olha a pergunta, que o Allan Kardec, fez, no livro dos espíritos, na pergunta 208, nenhuma influência, exerce os pais, sobre os filhos, depois do nascimento, O que, que eles respondem, então, para nós, os espíritos? Vamos ver aqui, que, ao contrário, bem grande influência, exerce, os pais, tem por missão, desenvolver os seus filhos, pela educação, tornar-se ocupados, se vierem a falir, no seu desempenho, e no livro, dos espíritos, Então, nós, os pais, temos, uma obrigação seríssima, de conduzir essas crianças, para o bom caminho, o jovem, e a criança, principalmente, que ainda não tem, despertado em si, as suas más tendências, portanto, por não ter, este sujeito, em infância, essa tendência, despertada, pressupõe, que nova, ideia, novo, fortalecimento mental, se pode, fazer sobre esse sujeito, para que ele tenha, cargas morais, para suportar, aquelas tendências, que afloram, e que atraem, espíritos negativos, a adolescência, por exemplo, ela é, um período, muito, dolorido, para o espírito, é, a idade, que o espírito, está mais, sujeito, às influências, em razão, das alterações, hormonais, no vínculo somático, e das mudanças, de caráter, nesse período, o espírito, retoma a natureza, que ele era própria, e, se mostra, qual era, conservando-se, bons, se eram bons, se não eram bons, vão despertar, a, a Joana de Angeles, vai dizer, a Joana de Angeles, é uma mentora espiritual, que escreve, através da mediunidade, de Divaldo Pereira Franco, que, é no período, no período da adolescência, é um período, muito dolorido, para o espírito, por vários fatores, ele está, retomando, a sua personalidade, antiga, do passado, não como uma lembrança, mas como sensações, se ele era um homem, autoritário, começa, já, dar os primeiros, indícios disso, e, ele começa, ter problemas, hormonais, também, que o afligem, muito, é muito doloroso, nesse momento, é um momento, de muito, muita necessidade, da adolescência, é um momento, que o jovem, o sujeito, menino, ou menina, não importa o gênero, deve ter, o apoio familiar, educacional, por todos aqueles, que querem o caminho, do bem, para a juventude, o professor, um evangelizador, quando nós falamos, evangelizador, aquele que conduz, essa criança, para um caminho, espiritual, dentro dos redes espírita, evangelizar, é ensinar, a criança, os desafios, da vida, e como superá-los, através do perdão, da ressignificação, da resiliência, da compreensão, da empatia, espírita, aqui nós temos, mais uma imagem, para nós, como, a doutrina espírita, pode nos auxiliar, qual, profilaxia, para isso, o espiritismo, vai nos apontar, que no caso, da infância, a evangelização espírita, como uma proposta, de intervenção, o espiritismo, ele vai intervir, nessas crianças, porque aqui, há espíritos, há espíritos, veja bem, que estão voltando, o espiritismo, vai dizer, que o espírito, nessa criança, ele não é nosso, nós lhe demos o corpo, mas não lhe demos o espírito, portanto, esses sujeitos, criança, que hoje, vem, são filhos de Deus, receberam, de nós, receberam de Deus, que nós o encaminhemos, para um caminho, do bem, mostrando, um novo caminho, que antes, com muito insucesso, eles não conseguiram fazer, em outra existência, aí diz assim, o texto, quem instrui, oferece meios, para que a mente, se alargue, a compreensão das coisas, e entenda a vida, quem educa, cria valores éticos, culturais, para a vivência, nobre e mais vitosa, evangelizar, é trazer o Cristo, de volta ao solo infantil, como benção, de alta magnitude, cujo resultado, ainda, não pode, não se pode, realmente, aquilatar, a criança, evangelizada, torna-se jovem, digno, transformando-se, em cidadão do amor, com expressiva, bagagem de luz, para toda a vida, mesmo que transitando, entre trevas exteriores, porque, quando essa criança, despertar, este ser antigo, que ela foi, no passado, quando ela despertar, né, os seus males, ainda morais, que ela deve, com a nova bagagem, da evangelização, né, da educação espírita, sobre ela, ela vai conseguir superar, porque ela vai aprender, que não se deve, vingar-se, que tem que perdoar, e acreditar, na justiça, é natural, veja bem, que todos nós, queiramos justiça, quando somos injustiçados, São Luís, que é o mentor de França, vai dizer no Evangelho, segundo o Espiritismo, que deve, que, é sim, é perfectível, é perfeito, querermos justiça, mas diz ele, cuidado, para que a vossa justiça, não esteja, mascarada, com uma vingança, cuidem, meus irmãos, às vezes, a nossa justiça, está mais mascarada, com o sentimento de vingança, do que propriamente, justiça, a intervenção assistencial, o que o centro espírita, pode oferecer, nesse caso, então, para nós, o que o centro espírita, pode oferecer, então, ele vai nos, primeiro, propor uma reforma moral, a mudança de hábito, de pensamento, isso é fundamental, pensar diferente, é ter hábitos diferentes, buscar pensamentos mais nobres, leituras edificantes, programações edificantes, ressignificar nossa vida, de forma mais positiva, conhecimento de si mesmo, então, quem vai se conhecer, saber porque eu estou aqui, quem sou eu, qual o meu papel, neste mundo, o que eu tenho que fazer, nesta vida, neste planeta, então, eu vou conhecer, esse meu propósito, assistência espiritual, na casa espírita, e no lar, ele vai buscar, um recurso terceiro, não mais, diretamente dele, mas, por uma via terceira, uma assistência espiritual, na casa espírita, quais são essas assistências, o auxílio, a prece, a prece, a prece, a prece, a prece é sempre, um lenitivo para todos nós, no momento de aflição, que é natural, que os tenhamos, a prece, ela vem, como um grande lenitivo, ela abre portas, ela não nos afasta do problema, mas ela vai nos mostrar, o melhor caminho, e a melhor lucidez, para resolvê-lo, e uma companhia espiritual, sempre nos vem, quando nos bate, Emmanuel vai dizer, que não há prece, no mundo espiritual, que não seja atendida, quando pedida de coração, o passe, e a água flutificada, são refazedores de energia, o passe é literalmente, uma transfusão de energia, se antes, eu estava perdendo, as energias, para os espíritos, não dignos, não nobres, infelizes, eles me sugavam, como vampiro, o passe, ele vai repor, essa energia, e vai me colocar, em pé novamente, vai me colocar, numa situação, de reflexão novamente, a água flutificada, vai atender, tipicamente, o corpo físico, porque o corpo, realmente, acaba sendo afetado, pelos miasmas, desses espíritos, os miasmas, desses espíritos, o evangelho no lar, que é um culto, onde nós, adotamos um dia da semana, em determinado horário, para fazer, a leitura do evangelho, no lar, onde nós vamos, no evangelho no lar, com essa leitura, criar uma psicosfera, e fazer uma, limpeza espiritual, bem esta palavra mesmo, porque é isso, que acontece, quando lemos o evangelho, refletimos, dialogamos, sobre ele, sem apontar, os defeitos do outro, porque nós não podemos, o evangelho no lar, não é para apontar, o defeito de ninguém, mas para que cada um faça, em particular, a sua reflexão, a partir da leitura, ele muda, a psicosfera do lar, o ambiente, se transforma, se torna mais leve, poderíamos dizer, mais rarefeito, o serviço ao semelhante, se num momento, nós tínhamos, nós estávamos ganhando aqui, que era o passe, assistência espiritual, conhecimento, né, por via de terceiro, agora, também devemos despertar em nós, o sentimento de caridade, de amor ao próximo, fazer o serviço assistencial, levar a esses irmãos, consolo, seja ele pela palavra, pelo alimento, o que ocorre, quando nós fizemos isso, nós enobrecemos o coração, mudamos a noção fundamental, portanto, nos afastamos de qualquer suposta obsessão, a confiança em Deus, acreditar que Deus, e a justiça, está dentro dos seus desígnios, nada nos acontecerá, sem que Deus permita, portanto, ter a confiança em Deus, trabalhando, agindo, e acreditar que tudo o que é nosso, virá, e aquilo que não nos pertence, não virá para nós. Meus irmãos, em termos de literatura, então, para fecharmos esse trabalho, nós poderíamos indicar, dois autores, primeiro, Manuel Filomeno de Miranda, é pelo menos mesmo, é bem antigo, porque é um nome antigo, Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Edivaldo Pereira Franco, ele vai trazer para nós, uma série de livros interessantes, sobre obsessão, aqui eu tenho a obsessão, instalação e cura, deste espírito, depois eu teria, nas fronteiras da loucura, também de Manuel Filomeno de Miranda, trata dos casos de obsessão, tormentos da obsessão, e por fim, deste autor, perturbações espirituais, então, aqui nós temos, quatro dicas de leitura, depois, se você quiser, fazer uma pesquisa, na internet, ou entre no site, da Mansão do Caminho, a instituição do Divaldo, e eles têm para venda, ou em alguma casa espírita, bem próxima, numa biblioteca, ou numa livraria, aí nós teremos também, o nosso saudoso Chico Xavier, a André Luiz, o Espírito, vai nos trazer, então, alguns livros, um deles é, Ação e Reação, esse é um livro, tipicamente, nos mostrando, que todas as reações, teve uma ação, e que, inevitavelmente, todas as ações, haverá de ter uma reação, e que devemos, refletir, aí nessa obra, ele vai trazer, exemplos claros, de histórias, em torno desse tema, o livro, Libertação, que vai nos trazer, o caso típico, de obsessão profunda, e por fim, Sexo e Destino, essas três obras, de Chico Xavier. Não há como, encerrá-los, sem a força da fé, acreditemos, muito obrigado a todos, a fé, remove montanhas, a crença, no serviço do bem, o amor ao próximo, a confiança em Deus, a oração, o dever cumprido, isso nos aproxima, do Senhor da vida. Desejo a todos, um grande abraço, e espero que esse trabalho, tenha contribuído, de alguma forma, para você. Gostaria, de novamente, reforçar, que se possível, compartilhe esse vídeo, para que outras, e outras, e outras pessoas, possam, ter acesso, a essas informações. Um abraço. Um abraço. Um abraço.